Manobras radicais em cima das rodinhas, muita adrenalina e claro, muita diversão. Esse é o cenário das aulas de skate no conjunto habitacional. Estes dois meninos, o José Antônio e o Tiago, se dedicam bastante e são apaixonados pelo esporte. Eu escolhi por causa que faz tempo já que eu ando, e outra, um esporte diferente, né? Fazer novas amizades, tirar várias pessoas também de violência, essas coisas, que é tudo colega, tudo amigo. Pode aprender manobras novas, conhecer mais amizades, conhecer mais amigos, assim, sabe? Aí eu decidi brincar porque eu gosto muito desse esporte, aí eu gosto muito de skate. E quem pensa que esta é uma modalidade só para meninos se engana. As meninas também praticam o esporte radical e mandam bem. Não há preconceito que prevaleça quando existe talento. É um esporte muito bacana, que vem evoluindo com... Antes tinham muito preconceito, agora vem evoluindo com o tempo e também para agradar bastante meu pai. As aulas de skate acontecem desde setembro do ano passado. Participam crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos. O projeto Radical Cidadania surgiu de uma vontade de atender a comunidade com uma parceria do IEF Sul de Minas, Campus Muzambinho. Inicialmente esse projeto era para ser desenvolvido em Muzambinho, onde eu faço a faculdade, Instituto Federal Campus Muzambinho. É uma parceria minha com o Instituto, eu sou um aluno bolsista. Então, a princípio, para ser desenvolvido lá, eu consegui trazer esse projeto para Poços de Caldas, com a ideia do meu professor e da minha coordenadora. É uma vontade, por eu gostar do esporte, estar sempre envolvido com o skate a minha vida inteira, eu acho que a gente pode fazer um pouco pela comunidade, ajudar as crianças. Além das aulas de skate, o professor se preocupa com os estudos dos meninos. O estudo hoje é muito importante, então eu sempre, o único requisito básico é que ele esteja estudando. A gente procura acompanhar as notas pelos boletins, tenta conversar com eles, tenta mostrar que a escola é uma ferramenta para desenvolvimento, para ter um crescimento, tanto econômico como pessoal. Eu tento mostrar para eles questões, não entrar no mundo das drogas, bebida, que isso não vai trazer nenhum benefício para eles. A pista de skate aqui da Zona Sul passa por uma reforma. Banheiros serão construídos, novas rampas também serão feitas, entre outras melhorias, tudo isso para auxiliar na prática do esporte. A gente está ganhando hoje dois vestiários, um masculino e um feminino. A água, que é muito importante para a prática da atividade física, arquibancada para pais poderem vir, assistir seus filhos, local mais adequado. Isso vai ser de muita qualidade. Deixa eu ver etwas aí. Bem, deixa eu ouvir a dúvida. Fui bem, pessoal, é vídeo do�us de todos os momentos e continual. Obrigado.